Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira Que Gira. Uma situação comum que afeta quem trabalha com ferramentas manuais é a eventual necessidade da gente, de vez em quando, trocar ou fazer cabos de ferramentas. Pode ser uma questão de manutenção, porque o cabo rachou, porque quebrou, ou mesmo porque nós compramos uma ferramenta sem cabo. Então, no filme de hoje, eu vou mostrar para vocês como eu faço um cabo de ferramentas. Esse é um projeto simples, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, vão tirar de letra. E a gente pode usar, basicamente, qualquer madeira para fazer o cabo da ferramenta. No nosso caso, eu vou usar esse pedaço de frejó, que era um corrimão, e que está sendo reaproveitado. Eu vou só dar uma acertada nele, ele está quase redondo, mas tem umas falhas que a gente precisa tirar antes de começar. O frejó é uma madeira boa para cabos, porque é relativamente macia e leve, mas tem uma boa densidade para aguentar os trancos que a ferramenta pode levar. E para fazer a virola, ou bucha, como a gente chama da ferramenta, eu vou usar esse anel de latão. Mas vocês podem usar qualquer tubo de metal para isso, pode ser, inclusive, um cano serrado. Eu vou usar esse anel de latão, porque fica realmente muito bonito no final. A primeira coisa a fazer, então, é a gente centralizar a madeira. Como ela já está quase cilíndrica, eu vou usar o esquadro de centralização. A gente marca as posições. Vai girando para garantir que a gente vai ter a melhor posição, a posição mais central. Faz isso, obviamente, dos dois lados. Se a madeira estiver quadrada, vocês sabem, né? É mais fácil a gente fazer a centralização pela diagonal das quinas. Com a centralização feita, a gente pode partir para fazer o furo que vai receber a espiga da ferramenta. É importante fazer esse furo agora, antes da fixação no torno, porque se deixar para depois, esse furo pode ficar fora de posição, vai ficar descentralizado. E também é importante que esse furo fique bem alinhado, para evitar que depois a ferramenta fique torta. O furo da espiga pode ser feito com uma furadeira manual, uma furadeira de bancada, ou mesmo aqui no torno. No nosso caso, eu vou fazer o furo no próprio torno, aproveitando o contraponto vazado, que me permite passar uma broca alinhada com o eixo. E é um recurso muito útil. No caso de vocês, fazendo o furo fora do torno, vocês podem aproveitar o furo para fixar com uma ponta cônica normal. Essa fixação com a ponta cônica vai fazer com que a madeira fique alinhada pelo furo. E, consequentemente, todo o trabalho que você fizer no torno vai ficar alinhado e o furo centralizado. Como nós vamos fazer o furo aqui no torno, é só fixar a madeira direitinho. Ver se a velocidade está correta, se não está pegando aqui no descanso de ferramenta. E aí a gente começa a furar. Eu estou com o torno em 950 RPM e estou usando uma broca chata de 8mm, que eu mandei fazer numa ferramentaria aqui de Petrópolis. Essa broca tem esse tamanho porque é a medida que passa dentro do contraponto e dentro do canhão do torno. E é importante a gente ir tirando o pó de dentro do furo e do contraponto para a broca não travar lá dentro. Com o furo feito, a gente faz o desbaste da madeira até ela ficar se limpa. E reduz até a medida que nós queremos para o cabo. E a goiva de desbaste é a ferramenta ideal para a gente usar nessa situação. Vale lembrar aqui que os cortes devem ser feitos sempre em direção às extremidades e que a ferramenta deve ficar com o chanfro apoiado na madeira o tempo todo. E é isso que vai dar para a gente a melhor superfície depois do corte. A gente vai dando umas paradinhas, conferindo aí o tamanho com o paquímetro e a gente não quer que o cabo da ferramenta fique muito estreito. Eu gosto de fazer os cabos com um contorno mais ergonômico, para que eles fiquem mais confortáveis durante o uso. E isso significa que o cabo fica com um perfil maior de um lado, perto da lâmina, e menor do outro. Então, se a lâmina vai entrar aqui, esse lado vai ser mais grosso. Até para o cabo poder aguentar o serviço. Se ele fosse muito fino aqui, ele poderia rachar com uma pancada. E essa parte mais larga vai ficar com cerca de 4 centímetros de diâmetro. E ela vai diminuir para 2,5 centímetros do lado de cá, onde a gente segura a ferramenta. E no final ela vai aumentar um pouquinho novamente, para evitar que a mão escorregue para fora da ferramenta. E as extremidades e o encaixe da virola, a gente faz com o formão partidor, processo tradicional perpendicular de retirada de material. A gente também precisa marcar para fazer o encaixe da virola. E é importante que a virola fique bem firme, porque é ela que vai evitar que a madeira raste quando a gente colocar a lâmina dentro do cabo. A medida da madeira aqui tem que ser a medida interna do anel do metal. No nosso caso, cerca de 19 milímetros de diâmetro e 17 de largura. O contorno do cabo pode ser mais arredondado ou mais anguloso e pode ter decorações como frisos ao longo. Vai de cada um fazer como prefere. Lembrem-se apenas de fazer as decorações antes de lixar a madeira, para não ter que refazer o acabamento depois. Aí é só lixar e aplicar o acabamento da sua preferência. Eu uso em todas as minhas peças seladora, nitrocelulose e cera. Com o cabo feito, só resta agora a gente tirar o ponto de fixação e isso pode ser feito com um serratinho, uma serrinha ou uma serra de fita. Depois a gente vai lixar e aí vai igualar o acabamento aqui do cabo para ficar igual ao resto da peça. Falta agora colocar a virola na posição. Se a gente fez o trabalho direito, basta bater ela na pressão mesmo. Nem precisa colar. E aí, entrar com a grosa, também por pressão. Vai batendo até que a espiga trave na madeira. Vai com calma, porque qualquer pancada fora de alinhamento aqui pode quebrar a lâmina. E aí está. Ferramenta pronta e montada no cabo feito sob medida. Para encerrar, uma última dica. É importante prestar atenção no tamanho. O cabo tem que ser grande o suficiente para pegar toda a sua mão para que você tenha uma pegada firme. Cabos muito pequenos são desconfortáveis e inseguros. Pode até escapulir da sua mão no meio do uso. E é claro que a gente também não precisa exagerar e fazer algo muito grande, né? Cabos muito grossos e muito grandes também são de difícil manuseio. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, fazer um cabo de ferramenta no torno não é complicado. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer facilmente. Como sempre, quaisquer dúvidas que vocês tenham, escrevam aqui nos comentários que eu respondo assim que der. Não se esqueçam de se inscrever no canal e lembrem de acionar as notificações para não perder o conteúdo quando for postado. A gente se vê no próximo vídeo. Bons dias para todos. A gente se inscrever no canal e lembrem de acionar as notificações para não perder o conteúdo.